E aí a gente está dentro do trem, dentro do aeroporto, de uma estação a outra dentro do aeroporto, saindo de uma área de embarque e indo para outra área de embarque. E aí você está vendo o aeroporto de Roma. Chegamos a outra parte aqui do aeroporto. O aeroporto do aeroporto de Roma.